Como é que foi a treta sua e do seu sócio? Quer dizer então que tu chutou o teu sócio pra fora do Inteligência Limitada? Que história é essa? Não, cara, é ele que sair, cara. Eu sou chato? Sou. Eu exigi muita coisa? Exigi, mas foi ele que falou, quero sair. Pra mim deu, sabe? Pra mim deu. Tá, mas ele que sair... Ela vai tomar no cu, Viela, vai tomar pra caralho! Mas ele que sair, vamos botar esse corte, vamos botar uns 12 de corte, daqui só tem um no hand. Gente, ele que sair por uma questão de outros projetos ou porque foi uma questão pessoal com você? Outros projetos. É mesmo, o cara tá... Mano, você tá num projeto mó legal com ele. Ah, mas ele saiu faz tempo já, já faz uns dois meses já. Tudo bem, mas ele já tava grande. É, é, é. Ou você começou a descobrir e falou, mano, vai dar muito mais dinheiro sem ele. Não, ele tem uma produtora fodida, assim, super cinema. Cara, ele foi babando de filme pornô, cara. É, faz. Qual o nome da produtora dele? Como da moral? Super cinema mesmo, eu acho que é super cinema. Não pode ser um super cinema ou pornô? É, a produtora chama, né? O canal não chama super cinema de putaria, né? É, super cinema, o cara, porra, cadê o de capo? Esse cara metendo. Não, aqui só tem a minha linha. Mas o lance lá, o pessoal achou que eu tinha feito a tatuagem de rena e tal. Não, quando eu sou agradecido, eu sou agradecido pra valer. Não, foi de rena? Não, eu fiz pra valer, cara. Eu sou agradecido a vocês. Cadê? Deixa eu ver então se tá aí. Duvido, duvido, mano. Foi de rena, cara. Caralho, é verdade, verdade, verdade. Caralho, o cara fez mesmo. Pô, mas que porra é essa aí em cima? Não, nada. Que porra, eu vi um negócio ali, mano. Isso daqui? Não, os caras me ajudaram também. Entendi, tá certo, tá certo. A gente vai colocar, se o Maurício Meirelles entrar com alguma grana, alguma coisa, eu tatuo. Cara, eu não tatuo a rede de TV nem fudendo. Não, mas é que... Já pensou?